Oi, vocês que são profissionais da área da beleza, aqui quem vos fala é o Lazinho do Cabelereiro. Eu queria fazer um convite para vocês darem um pulo no estande da Phelps agora na feira. Está maravilhoso e vocês vão conhecer os últimos lançamentos dos produtos da Phelps, que são sensacionais. Isso eu posso dizer porque eu uso. Então eu espero vocês lá, tá? E vão desenvolver umas técnicas de cabelos também que vocês vão ver no palco. Maravilhoso, porque saber não tem limite. Eu quero vocês lá, tá? Um abraço, obrigado.